Música Oi gente, começando aqui mais um vlog, tô com a Renata Nós estamos indo pra pré-inauguração da Sephora aqui no Shopping Cidade E eu já tô louca pra mostrar tudo pra vocês, vamos lá? Música 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 Na parte da frente do quiosque estão as marcas Urban Decay, Benefit, Sephora Collection Gente, da coleção da Sephora tem várias bases, vários modelos de base Tem muitas sombras também, quartetinho, cestetinho de sombras E os batons, né, que são inconfundíveis, todo mundo ama A Benefit tem o Porefessional, que também é queridinho Tem o Bene Tint Tem a D'Areal, que também é uma máscara que eu amo, 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 amo Tem muita coisa, eu acho que são bem os favoritos, assim, sabe? Os que mais vendem, assim, o que mais vende veio pra cá, pro quiosque E não, o Urban Decay tem as paletas Naked, é claro, todas Tem a Naked Flush, tem a Naked Basics, tem tudo Tem Make Up Forever, gente, do jeitinho que a gente gosta, né? Aquela base maravilhosa que todo mundo fica maluco Olha a cara da Tati, gente Arrasando na pique E é muita coisa legal E o preço é o mesmo de Sephora mesmo É o preço tabelado deles aqui no Brasil Nessa parte do quiosque tem o Bazar Sephora, gente Que são produtos com descontos bem melhores, bem bacanas, assim Vou mostrar tudo aqui pra vocês Ah lá, tem sombra de R$29,00, ela era R$51,00 por R$29,00 Tem os esmaltes, o kitzinho de esmalte tá por R$89,90, com 4 esmaltes Tem as coleções especiais limitadas também, com promoção Tem muita coisa Nessa parte do quiosque tem alguns produtos também da Sephora Collection Aqui tem pincéis de maquiagem Tem algumas bolsinhas, algumas bases As paletonas, né gente? Aquelas paletas maravilhosas que abrem pra todos os lados Tem muita coisa Tem as máscaras sociais também, que eu acho super bacana e tal E o preço é o preço tabelado de Sephora mesmo Na parte de trás temos a NARS, gente Também com os favoritinhos, os mais vendidos que eles trouxeram pra cá Tem muita coisa legal, tem batom lápis Tem iluminador facial, tem corretivo, base Do jeitinho que a gente gosta mesmo E tem essa parte aqui que é o Beauty Studio, gente Que é super bonitinho e tal Tem esse espelhão que vocês estão me vendo E aqui tem os serviços que eles vão fazer aqui São sessões de 15 minutos, de looks rápidos Grátis em todas as lojas, sem agendamento Então é só você vir aqui e querer experimentar um produto Que eles fazem tudo isso pra vocês Já estamos indo embora Daqui do shopping O que você achou, Rê? Eu amei a novidade Vai ter muito produto Mara vai ter que segurar a tentação, né, Ana? Porque senão a gente vai estar ali Não E é complicado Porque aí você vem e fala assim Nossa, vi aquele produto na internet Aí você fala Ah, vou lá testar, né? Vai, vai e cola que é E eles testam de graça Tipo, eles fazem o procedimento Eles ensinam a postilipostismo Óbvio que você vai ficar tentada a comprar, né? Gente, não tem jeito Mas enfim A gente compra mesmo A gente divide no cartão, né? Não Pois é Então vale muito a pena Se você quer maquiagem importada E não quer pagar frete, né? Porque dá pra comprar online Mas tem que pagar frete E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo curtinho Clique em gostei aqui embaixo Compartilha com as amigas essa novidade Favorita pra me ajudar na divulgação E se inscreve no canal Ah, e deixa aqui nos comentários Se você já vem correndo visitar Qual produto que você quer testar Eu vou adorar conversar com você Um super beijo e até o próximo